Vocês me pediram aqui nos comentários pra fazer um duelo de cartões entre o cartão Clique, que é o cartão laranjinha do Itaú, e o cartão It, que também pertence ao Itaú. Então vamos fazer um comparativo aqui completo, do jeito que a gente faz sempre. Tudo isso sem enrolação, vamos ver qual o melhor cartão de crédito. Já pra adiantar pra você, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos dois cartões, o cartão It e o cartão Clique. E também vou deixar o nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que estão mais aprovando pessoas e com limites bons. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Aqui no canal eu faço esse duelo de cartões, que é um quadro bem legal aqui no nosso canal, que a gente compara dois cartões de crédito. E dessa vez eu escolhi dois cartões que vocês me pediram do Itaú, pra gente ver qual dos dois é melhor. E eu analiso alguns critérios, são cinco critérios que eu analiso, e o primeiro deles é o critério de anuidade. Qual cartão tem a menor anuidade? Tanto o cartão Itaú Card Clique, ou o Itaú Clique, que eles mudaram recentemente, e o cartão It, eles são cartões sem anuidade. Porém o cartão Clique tem uma versão dele, que é a versão que pontua. Essa versão que pontua no programa IUP, que é um programa de fidelidade do Itaú, que ele gera pontos, e esses pontos você pode trocar por produtos, transferir pra companhias aéreas e viajar com essas milhas, coisas assim. Ele é um cartão que tem uma anuidade. Só que dependendo do seu gasto médio, essa anuidade vai compensar, porque você vai ganhar vários pontos, e esses pontos você consegue transformar em benefícios, ou até em dinheiro pra você. E automaticamente você paga essa anuidade, e ainda sobra um dinheiro pra você. Então pra quem sabe mexer com pontos, o cartão Clique com anuidade é muito bom. Só que na questão mais barato, qual que tem o menor custo-benefício, vai dar um empate. Porque tem a versão do cartão Clique que não pontua, e é sem anuidade. E o cartão It também, então aqui é um empate pros dois. O segundo ponto que eu analiso são os benefícios que o cartão gera. Tanto o cartão Clique como o cartão It pertencem ao Itaú. Então basicamente a composição de benefícios é a mesma. Eles são Platinum, os dois tem a variante Platinum, que a variação do cartão seja Visa ou Mastercard, eles tem a variante Platinum. O Platinum ele vem vários benefícios. Eu vou comparar aqui o Visa, porque não tem o It Mastercard. Existe o cartão Clique Mastercard ou Visa, você pode escolher um dos dois. Mas no It você só tem a bandeira Visa. O Visa Platinum em ambos os cartões vai te dar vários benefícios, como a proteção de preço, a proteção de compra, seguro de veículo, com ajuda nas suas viagens, entre outras, assistência 24 horas, entre outros benefícios da bandeira Visa Platinum. É só você colocar no Google Visa Platinum, você vai ver uma lista de benefícios. É muito legal os benefícios da Visa Platinum. E também ele tem benefícios do próprio Itaú, como a tag do Itaú, que você coloca o adesivo no carro, você pode passar no pedágio. Tem a opção de você ter a tag gratuita. Tem alguns benefícios especiais pra quem é cliente Itaú, e também cliente da conta It. A única diferença entre os dois cartões, que vai dar um ponto pro Clique, é a questão do cinema. Infelizmente, o cartão It, ele não paga meia entrada em algumas redes de cinema. Já os cartões Itaú Card, que o Clique se enquadra em uma dessas categorias, ele paga meia entrada. É um benefício que não é todo mundo que utiliza. Então, tecnicamente, daria um empate que eles têm os mesmos benefícios da bandeira Visa Platinum e benefícios do Itaú. Só que essa questão do cinema é um benefício a mais, e pra quem utiliza vale muito a pena. Eu mesmo já assisti vários filmes pagando meia entrada. Isso acaba sendo uma economia muito grande, porque hoje o ingresso de cinema está caro. Então, acaba valendo a pena pra quem gosta de ver filmes aí, num shopping, num cinema. Então, você acaba pagando meia, principalmente no Play Art, mas tem outras redes de cinema, redes de cinema Itaú, que você também paga meia entrada. Terceiro critério que eu analiso é o limite. Qual cartão libera mais limite inicialmente ou depois? Ambos os cartões liberam bons limites, porque o Itaú é um dos melhores bancos pra crédito. Está ali na lista dos três melhores bancos pra ofertar crédito. Então, geralmente, ele libera bons limites iniciais. Só que aí, depois que você vai utilizando o cartão, esse cartão, ele tem um perfil de renda. Então, ele tem uma trava. No cartão Click, não existe uma trava. Eu já vi cartões aí com 35 mil, 40 mil, 50 mil de limite. Tudo vai depender da utilização daquele cliente, da renda, dos anos que ele tem com o Itaú. Então, é um cartão que não existe uma trava. E limite inicial do It, eu já vi... Ele fala que geralmente até 10 mil reais, mas eu já vi pessoas tendo limites iniciais maiores. Já no cartão It, ele tem uma trava de 20 mil reais. Então, como ele é um cartão de uma conta digital, o que a gente precisa entender é... O IT é uma conta digital que pertence ao Itaú. É um CNPJ diferente. Então, ele tem um perfil diferente também para os consumidores. Lógico que ele segue uma política parecida com o Itaú na questão de crédito, só que ele tem um perfil específico. Geralmente, é um perfil mais jovem que utiliza contas digitais ou pessoas que não querem ter contas em grandes bancos. Então, ele vai liberar um limite mais baixo, porque essas pessoas, elas têm um risco de crédito maior. Então, geralmente, ela é uma pessoa que ainda não tem uma renda tão alta, ela ainda não tem um histórico de crédito muito grande. Então, a trava do It é 20 mil reais. Então, por esse motivo, eu dou um ponto para o Click, porque ele não existe uma trava. Então, você pode ter limites altos no cartão em tal caso de Click. Quarto critério que eu utilizo é a aprovação. Qual cartão aprova com mais facilidade? Entre os dois cartões, por mais que eles pertençam à mesma instituição e possuem uma política parecida, cada cartão tem uma característica diferente. Por exemplo, o cartão Click, para você ter o cartão Click, você não precisa ter uma conta no Itaú. Você pode solicitar diretamente o seu cartão Click e ser aprovado sem desabrir a sua conta no Itaú. Se eu utilizo ali o aplicativo Itaú Cartões, e você já gerencia o seu cartão sem se envolver com o Itaú diretamente. Já a conta IT, você precisa abrir a sua conta IT para você passar pelo processo de análise para ser aprovado no cartão. Então, por esse motivo, eu acho o processo de aprovação mais simples do Itaú Card Click. Por isso que eu vou dar mais um ponto para ele. Porque a pessoa que não quer se envolver com a instituição financeira, ela só quer utilizar o cartão de crédito, coisa que eu não recomendo, porque se você quer ter limites altos, você vai precisar ter uma conta naquele banco. Mas para quem só quer ter o cartão, acaba sendo mais fácil você conseguir o Click. Porque a aprovação dos dois é bem parecida, os dois aprovam muito bem. Só que o processo para você solicitar é muito mais fácil no Click. Esse processo para aprovação fica mais simplificado, porque você não precisa ser cliente da instituição financeira diretamente. O quinto critério que eu utilizo é o atendimento. No atendimento do Itaú, eu fui muito bem atendido, eu utilizo direto o atendimento deles, tanto o chat como o telefone. O único problema do Itaú é que tem muitos clientes e alguns dias da semana você demora muito para ser atendido. Mas quando você é atendido, eles resolvem o problema. Eles não deixam o problema para depois. Geralmente eles resolvem. O IT, eu não tenho a conta direta do IT. Então eu não sei como que é o atendimento. Então como que eu vou avaliar o atendimento deles? Tanto o IT como o Itaú, por mais que eles sejam a mesma instituição ali envolvida, não é o mesmo atendente. São CNPJs diferentes. Então o atendente que atende no IT não vai atender as reclamações do Itaú. E assim vice-versa. Então existe um atendimento, uma equipe de atendimento isolada para cada um deles. Então eu vou analisar aqui um site que ele analisa reclamações, que é o Reclame Aqui. É um dos melhores sites de reclamação e as empresas levam muito a sério esse site. Que é um site que já está há muitos anos no mercado. Analisando a nota dos últimos seis meses do IT, é uma nota de 8.6. É uma nota excelente para o tamanho do IT e para a quantidade de reclamações. Já o Itaú Cartões, ele tem uma nota de 8.0. Lógico que o IT, ele não é só o cartão de crédito, ele é uma conta digital. Então algumas reclamações ali do Reclame Aqui são referentes à conta digital. Já na Itaú Cartões, é 100% os cartões. Ambos estão acima da nota 8, que é uma nota excelente no Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui são reclamações de pessoas que não tiveram problema solucionado no atendimento da instituição. Então eles vão no Reclame Aqui para tentar chamar mais atenção, porque é um site de muita relevância. Então são atendimentos mais críticos. Eu mesmo já trabalhei com atendimento e o Reclame Aqui geralmente é o atendimento com os melhores atendentes. Porque ali eles precisam resolver de fato os problemas. E analisando os dois aqui, o IT tem uma pontuação melhor. Então eu vou avaliar por aqui e dar um ponto para o IT na questão do atendimento. Mas não discredito o Itaú Cartões que é muito bom. Só que o IT está superior e a gente precisa dar um ponto para eles. Analisando todos os pontos aqui, deu 4 a 2 para o clique. Então entre os dois cartões de crédito, o clique acaba sendo melhor. Mas lógico que você que vai tomar a decisão. Às vezes você quer ter uma conta digital, porque a conta do IT rende automaticamente, ela é bem parecida com a conta do Nubank, ela tem várias coisinhas legais ali. Mas se você quer a minha opinião, eu particularmente prefiro o cartão clique, porque ele é um cartão que tem um potencial maior para você ganhar mais limite e também para você construir um relacionamento com o Itaú, que é uma grande instituição financeira. Isso pode abrir outras portas de crédito para outros bancos. Sem contar que se você tem o seu cartão clique e você utiliza bem, você pode pedir o upgrade para outros cartões do Itaú que são melhores. Já no IT você não tem essa alternativa, porque você está na conta IT, você não está no Itaú. Então se você quer migrar para um cartão black, outras opções, você já não tem. Já no Itaú você tem essa opção. Então se você quer criar um histórico de crédito melhor, você quer ter cartões melhores no futuro ou ter grandes limites, o cartão clique, ele é muito bom para você e na minha opinião, é um dos melhores cartões de crédito do mercado atualmente. Para mim é o melhor cartão de crédito, mas existem cartões ali que batem ali pau a pau se você analisar outros fatores, mas particularmente pela utilização, gostei muito do cartão clique e eu sempre falo aqui no canal. Agora eu quero saber de você, o que você achou dos dois cartões? Você já tentou solicitar algum deles? Deixa aqui nos comentários. Também você quer ver outros duelos aqui no nosso canal, outros duelos de cartões? Deixa sugestões aqui nos comentários, vai ser muito legal atender o pedido de vocês. E clica na descrição desse vídeo para acessar os dois cartões, para você solicitar ou o nosso site com as melhores opções do momento de cartão de crédito. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. É isso aí, já já deixa você ficar até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.